Tchum, faz uma pressão aí pra pôr, que sabe o que fazê Tchum, 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 tchum Nós aterrou do cama sul, aquariano na quebra cama nessa futa Peguei sua amiga, me desculpa, PH é pequeno e a mulher anda junto Eu me fiz de LED por um tempo, eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro, a culpa é do meu, eu só lamento Ela que guerra com a piroca, pelinou meu pau de ramo Ela passa o gol de pau, tem coisa que eu perra no campo Te deixar de pé na fama, é a coisa que eu mais amo Quem da amiga também quer dizer o pau de frio Pega o teu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Sabe o Lupizê pra falar Deixa andar dois quilos Eita, solta aqui, eu me desculpa Abra o mal no sol pro sul Nós aterrou do cama sul Aquariano no nado, quebra cama nessas futa Neguei sua amiga, me desculpa, PH é pequeno e a mulher anda junto Eu me fiz de LED por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu, eu só lamento Ela que guerra com a piroca, pelinou meu pau de ramo Ela passa o gol de pau, tem coisa que eu perra no campo Te deixar de pé na fama, é a coisa que eu mais amo Mas amigo eu também quero dizer o pau de frio Pega o teu pau, eu só lamento Pega o teu pau, eu só lamento Pega o teu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Chão, vou dar um bota Tchau! 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 Tchau!